Tá Ligando Mas meus amigos não querem deixar ir embora Tá me ligando, eu tô com medo Prometo que eu vou sair fora daqui uma hora Chegando em casa a gente briga, você me xinga Já sabe onde isso vai dar Você rasgando minha camisa, isso me excita Já fico louco pra te agarrar Chegando em casa a gente briga, você me xinga Já sabe onde isso vai dar Você rasgando minha camisa, isso me excita Já fico louco pra te agarrar Tá louca? Eu não vou embora Eu não te troco por ninguém lá fora Tá Ligando, eu no meio do bar Com os amigos não vou atender É sexta-feira e a festa é open bar Outro balde acabou de descer Juro até tento chegar mais feito Mas meus amigos não querem deixar ir embora Tá me ligando, eu tô com medo Prometo que eu vou sair fora daqui uma hora Chegando em casa a gente briga, você me xinga Já sabe onde isso vai dar Você rasgando minha camisa, isso me excita Já fico louco pra te agarrar Mas chegando em casa a gente briga, você me xinga Já sabe onde isso vai dar Você rasgando minha camisa, isso me excita Já fico louco pra te agarrar Tá louca? Eu não vou embora Eu não te troco por ninguém lá fora Tá Ligando, eu no meio do bar